Olá pessoal, Rádio Web Região Oeste da Atamaria está aqui na Rua Maranhão, no Parque Pinheiro Machado. Pessoal, olha só, venho trazer um assunto aí que há muito tempo atrás foi tocado, só que virou em pizza, ninguém resolveu nada, ninguém ajudou em nada. E nós vamos voltar com esse assunto aí, que é um assunto muito importante. Gente, vocês sabem, a Rua Maranhão, o Parque Pinheiro Machado, ela está crescendo muito rápido e tem algumas coisas, algum estabelecimento que está faltando aqui na Rua Maranhão. Então pedimos aos vereadores de Santa Maria que ajudem os moradores aqui da região oeste, somos carentes de Correios, uma agência de Correios. E pedimos aos vereadores aí que lute, lute pela região oeste, que coloque uma agência dos Correios aqui na Rua Maranhão ou aqui na região oeste, porque necessita, precisa de uma agência dos Correios para essa região aqui. Acho que a agência mais próxima que tem é ali na Presidente, entendeu? Acho que é ali na Presidente. Então assim, se os vereadores de Santa Maria puderem ajudar aí, eu peço para todos os vereadores, eu não peço para esse ou para aquele, eu peço para todos, para todos. Vamos esperar a resposta, porque a gente precisa de uma agência dos Correios aqui na Rua Maranhão ou na região oeste. Precisamos também uma lotérica, mas a lotérica diz que é meio complexo, porque tem um limite de lugar, assim, então assim, eu acho que é mais difícil. Mas uma agência de Correios, eu acho que daria para vir aqui para a Rua Maranhão, como a rua está crescendo, muitos estabelecimentos, eu acho que falta vontade de correr atrás. Então a Rádio Web, região oeste da Maria, o Leandro Marques, pede aí para os vereadores, se puder dar uma força, ver para nós como é que fica a situação, se tem como. Porque isso aí foi tocado há uns anos atrás, que havia uma agência de Correios aqui para a região oeste e estamos aqui, como sempre, né gente, esperando, esperando, esperando e nada acontece. Fica aí meu apelo aí para os vereadores de Santa Maria trazer uma agência dos Correios aqui para a região oeste. Pode ser aqui na Rua Maranhão, pode ser em qualquer parte da região oeste. Fica melhor, pessoal, muita gente usa agência dos Correios, é um órgão muito importante e precisamos. Tá, pessoal, fica aí meu apelo.